E aí galera, beleza? Mano, Tchek aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um episódio de Factions Pay aqui no canal E galera, hoje eu vou estar trazendo uma coisa bem da hora, bem divertida aqui com vocês E possivelmente vou me ferrar muito Eu tô aqui com o meu controle, né? Pra quem não sabe eu tenho um controlezinho E hoje a gente vai estar fazendo umas coisas aqui bem loucas, pessoal Galera, é o seguinte, mano, hoje a gente vai estar fazendo uma aposta Eu já já vou explicar pra vocês aqui, beleza? Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês Mas antes eu vou comprar as caixas misteriosas aqui, ó Beleza, galera, o Portifano já tá aqui, construindo aqui essa mini basezinha aqui, né? Não é nem base, é só um negócio pra gente fazer o PVP Enquanto isso eu vou estar abrindo aqui as nossas caixas misteriosas E vamos ver, galera, será que a gente vai ter sorte, cara? Eu não sei, mano Ó, vamos lá, vamos abrir primeiramente a básica Vamos ver no que que vai dar, né? A básica possivelmente não vai vir tanta coisa boa assim, né? Porque você tá ligado que a básica é mais coisa ruim, né? Mas aí, vem ver esses negocinho aqui, ó É mais ou menos, né? Não é lá essas coisas e tals Mas enfim, vamos abrir agora aqui a normal Vamos ver o que vem na normal A normal tem chance de vir coisa boa, hein, cara? Tem chance de vir coisa boa Calma aí Vai, para aí, para aí, para aí Beleza Vê o que aqui? Vem uma bota P2 Duas cap E... Hum... Eu não sei Depois eu vejo o que é que vem ali Tá, vamos ver aqui a última Que é a Elite, né? Que tem chance de vir... Ah... É... Spawner Tomara que venha ovo, cara Ovo de Gruper é bom Ah, que droga, mano Ó Vem... Vem um pouquinho de... De merda aqui, né? Mas enfim, gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar aqui os meus itens rapidão aqui Vou explicar para vocês como é que vai funcionar aqui É... Esse negócio aqui, né? Basicamente é o seguinte Eu chamei o ManoPosteInferno, né? Ele tem um canal também no YouTube É... Quem não... Não sabe qual é o canal dele Se inscreve Vai estar o link na descrição Basicamente, galera Eu chamei ele para a gente fazer uma aposta Ou seja, galera Eu vou fazer o seguinte A gente vai fazer um X-Man aqui Com o Kit Youtuber Que é o P1, né? E... A gente vai estar É... Fazendo o PVP aqui E quem morrer Vai ter que depositar 300k na conta Tipo, se eu morrer Eu vou ter que depositar os meus 300k na conta dele E se ele morrer Ele vai ter que depositar os 300k na minha conta Beleza? Então, cara É uma ideia muito da hora Então, mano Eu espero que vocês curtam aí, né? Eu espero que vocês estão torcendo pra mim Já vai nos comentários, galera Ó Já vai nos comentários aí E fala quem é que você acha que vai ganhar Você acha que eu... Que eu... Ó Vai nos comentários agora Tá ligado? Que o campo de comentário é pra isso Vai lá e fala assim, ó O Chuck vai ganhar Ou então Faz meio que uma aposta aí nos comentários Tá ligado? O Chuck vai ganhar Ou então O P1 vai ganhar Quem que vocês acham Que vai ganhar nesse bagulho aí, mano? Então já sabe o que fazer Já mete o dedo no like E, pô Deixa eu perguntar pra ele aqui Ó Vamos comer a capirota aqui, galera Torçam por mim E é isso E agora vai começar, galera Começou Começou, mano E tá dando um lag aqui Que é foda esse lag, hein, mano Esse lag vai atrapalhar muito Ó Tamo combando ele aqui agora Será que a gente vai ganhar os 300k Os itens dele, galera? Eu não sei, mano Tamo combando Tá dando um lag Calma Cadê ele? Cadê ele? Peraí, peraí Que tá lagado ali pra esperar Tá, beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tava dando um lag aqui Tá ligado? Cês viram, né? Eu não tentei trapacear não, mano É porque Cês viram que ele tava Meio que lagado aqui, né? Mas enfim Vamos continuar aqui, ó Vamos combar ele aqui Beleza Dá uns critical nele aqui, ó A gente tá combando ele legal E, ó Tô com o P1 também, cara Tô com a fiada 1 Opa Combei Nossa, o modelo tá doendo, cara Porque, tipo, no controle Cê tem que ficar apertando, véi Cê tem que ficar apertando Então é difícil, assim Entendeu? Ó, não sei se vocês estão ouvindo O barulho do controle, ó Tá vendo? Nossa, o modelo tá doendo aqui, véi No celular é muito mais fácil, cara Quer dizer Pra combar é mais fácil, tá ligado? Porque no controle dói a mão Minha mão já tá doendo aqui, já Nossa Tamo combando ele aqui, ó Bora colocar ele no canto Colocar ele no canto aqui Já era, mano Já era A gente vai ganhar essa aposta Nossa, o modelo tá doendo, galera Nossa, mano Não vou aguentar, não, mano Eu não vou aguentar Pera aí Aí, beleza Olha a estratégia, mano Olha a estratégia que eu fiz Só pra ele comer capiroto, galera Olha a estratégia Vamos lá, mano Taquei fogo nele Agora ele comeu capiroto Calma Calma aí, poche Calma Ele é bom, mano Ai, meu dedo tá doendo Agora é minha chance Agora só não pode acontecer uma coisa, galera Meu controle descarrega aqui agora, né Porque faz tempo que eu não carrego ele Ele tá querendo me jogar no fogo aqui Mas isso não vai acontecer não, poche Isso não vai acontecer não Calma aí Calma aí Meu dedo tá doendo Tá ferrado agora Agora eu tô ferrado, cara Meu dedo quando começa a doer assim Vai, comba, comba, comba Comba Beleza Beleza Caraca, mano Galera, ó Se é o seguinte, mano Assiste até o final esse vídeo Porque se eu ganhar, cara Se eu ganhar Eu vou fazer uma surpresa pra vocês aqui Com o prêmio que eu vou receber, beleza Então assiste até o final pra vocês saberem Né Obviamente se eu ganhar, né Se eu não conseguir ganhar Então não vai valer a pena Mas assiste aí Pra você ver se eu vou ganhar ou não, né Se eu ganhar Vai ter uma surpresa no final do vídeo Ai, cara Eu tenho que matar esse cara logo, mano Nossa, minha mão tá doendo Você não tem noção, galera Ai, já tô com o dedo do meio já apertando aqui, ó Porque o negócio tá foda, mano Ai, vai, vai, vai Combei, combei, combei Combei, combei Meu dedo tá doendo Tá explodindo meu dedo daqui, cara Combei ele, velho Lagou, tá vendo O foda o lag, cara O foda o lag, tá vendo Meu dedo tá ferrado, mas Vamo lá Nossa, eu vou morrer assim? Não Peraí, mano Pega ele aqui, ó Até se capricho dele acabar Uma hora vai acabar, né, mano Ai, mano Meu dedo tá doendo Não vai dar, não Eu tô quase desistindo, galera Eu tô quase desistindo por mim mesmo Porque Meu braço tá mil aqui doendo, velho Na moral Eu queria Eu queria ter Uma câmera aqui Ah, filha da mãe Conseguiu me tacar no fogo, mano Agora eu vou ficar aí puto, mano Agora eu fiquei puto, mano Agora eu fiquei puto E até agora eu não comi uma cap, hein Só comi maçã dourada Eu não comi caproto nenhuma Ai Ai, vou morrer Ele tá muito forte Tá me tacando no fogo, mano Olha isso, tá vendo? Tchau, tchau Vai, 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 vai Ai, meu Deus doeu Ferrou, meu Deus doeu Vai, caracol Mano Cara, não morre, velho Como assim? Também A fiada A fiada 1 É ruim demais, mano Tô lagando Eu sinto que a mensagem do espaço Vai aparecer a qualquer momento Ó, quando fica nesse lag assim, cara Tô batendo aqui rapidão Eita Eu nem vi pra minha vida, cara Ó Tá vendo? Eu nem tava olhando pra minha vida Eu tava Ó Eu falei o quê? Eu falei o quê, mano? Ah Que sacanagem, velho Eu falei, eu falei Que droga, mano Agora Oh, olha isso, mano A espada já tá quebrando Bora acabar logo com isso, mano É hora de acabar com isso agora Ai Coloca na parede comba, mano Só colocar na parede comba Aqui, ó Já foi Colocar ele na parede Ele fica imprensado Ó Ó, tá vendo, mano? Tô dando uma dica pra vocês aí também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Beleza, agora só vai poder usar 5 capirutos, 5 maçãs douradas aqui agora Que as outras não vai valer mais, né? Porque senão o vídeo ia ficar muito longo, vocês tão vendo que eu já tô sem espaço Então agora é tudo ou nada, cara É tudo ou nada Ó, ele já comeu uma cap Ganhei, galera Nossa, mano Ganhei, cara Meu Deus Ah, ele pediu pera, mano Ah, mano, não valeu, pote Eu já tinha falado, cara Valendo, né, mano Vamos lá E lembrando que ele tinha comido uma cap, beleza Uma maçã dourada, né Então ele não tinha direito Porque, tipo, eu tinha matado ele, né, velho Mas ele disse que não valeu Porque eu não contei, né Mas tudo bem, né Eu tinha falado no chat Tudo bem Ele agora só tá com 3 capirutos Tá com 3 capirutos Então a gente vai matar ele agora, mano Ele tá com 3, a gente tá com 6 Acho que dá pra gente matar ele ainda Matei Beleza, galera Agora, mano Agora não tem mais ver, não, mano Agora sim, velho Agora sim, mano Agora sim Que é com os 300k, né, mano E, velho Pra você que ficou até o final do vídeo Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Bom É o seguinte Eu, basicamente Eu vou pegar esses 300k aqui Que ele vai depositar E eu vou fazer um sorteio, galera Eu não sei como que eu vou fazer sorteio Mas é o seguinte Eu vou É muito importante que você me segue no Twitter Ou então lá na página do canal Eu criei uma página do canal Então vai tá deixando lá no Facebook Eu vou deixar o link na descrição Vocês vai lá e curte E fica ligado lá Que o sorteio vai sair Lá pela página do canal, beleza? Então bora lá Dá uma curtida E eu vou fazer o sorteio Desse 300k Aqui na Standle, beleza? 300k de money, galera Então, velho Cadê? Tô esperando ele depositar aqui Daqui a pouco ele vai depositar E é isso, mano Ele acabou de depositar ali, ó Os 300k Vocês podem ver E eu vou ficando por aqui Um abraço pra todos vocês que assistiram Muito obrigado E só que Pega esse vídeo Manda pros amigos, tá ligado? Pra seus amigos Participar também do sorteio Tamo junto Até mais E tchau